Fala aí galerinha do meu canal, tudo bem? Fala aí meus consagrados, tranquilo? Eu tô com o Bruno aqui, né? O Bruno do canal? Do canal Bruno e Seventores E tamo indo num evento chamado... Foi Bullish! Eu vou participar com o Todd, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um Fursuit chamado Todd E a gente tá no Estancheta E a gente tá indo pra lá, vamos ver como que vai ser É o primeiro evento do Todd, né? O Todd nunca participou de um evento desse tipo, né? Vamos ver, vai ser meio que um batismo como foi pra ele Beleza? A gente tá aqui, ó Então é isso aí Ah que chiquinho aqui, ó Conseguiu uma orelhinha? E aí? Eu tô com o Bruno aqui Esse aqui é o Chiquinho, que é o nosso DJ Gente, eu tô praticamente em casa, né? Aqui é... É o irmãozão meu, né? Chiquinho É o DJ E aí? Eu tô... É um lugarzinho aqui que eu... Eu falo que é a segunda casa, né? Tchau 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 E aí? Tchau 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 Tá vendo meu Cameramãe? Tá vendo pra me filmar assim mesmo Ó, tá aqui meu Cameramãe Êêêê Tchau, tchau Tchau Eu tô virando o canhão quente aqui, ó que que nervoso Ó, tá bom, né Beleza, quero guardar Tá bom E aí, galerinha, tudo bem? Ó, momento de pausa, né? Recebi meu crachazinho O Todd É oficial, agora é um Pursuit E aí, é isso aí, gente A gente vai ver se grava Mais alguma coisa, né? Esse evento aqui, a gente tá curtindo Né? Gente, tem uma coisa Que eu preciso falar pra vocês Ser Pursuit Assim, se vestir como um Pursuit É diferente de ter um Cosplay Porque o Cosplay você faz o personagem Aqui você é o personagem E tem hora Até o Bruno viu Eu perco o controle do personagem Aí eu começo a ficar louco, sabe? Começa a dar uns 5 minutos em mim Eu fico loucão Isso é... Eu tô vestindo um Pursuit E essa coisa aqui, ó Quando eu coloco isso aqui Eu perco o controle dele E é assim Eu sou assim normalmente Mas quando eu coloco isso, ó É o médico e o monstro Falou, gente Até daqui a pouco Hoje é meu aniversário É... Hoje é meu aniversário É... Tô feliz hoje Meu aniversário, tá vendo? Venha, pega Venha Venha, gente Venha, vamos lá Vai Poxa, ele tá que tá puleu Ela tá com medo Ela tá com medo de você Muito fofo Eu quero nem ver você Valeu Tá tudo escondido lá, tá? E aí, tudo bom? Bate aí Oi, tudo bem? Uau, 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 uau É isso aí, galerinha Terminar agora as filmagens Então eu De sorte a gente vai desmontar E voltar aqui a Elia, né? E vamo embora Falou, gente Não esqueça de se inscrever Dá aquele like legal E... Tique nervoso E tá falando que legal Deixa eu ver Tchau Obrigado.